Olá! Você sabia que já tramita na Justiça a primeira ação para cobrar de ex-gestor a devolução aos cofres públicos do dinheiro mal aplicado? É o que acontece a partir de agora com o ex-gestor que não cumpriu a decisão do Tribunal de Contas. Esse é um dos assuntos do TCE Notícia desta semana. Tem ainda o julgamento de prestações de contas de prefeituras e as comemorações pelo Dia do Servidor. O nosso encontro é nesta sexta-feira, às 8h30 da manhã, na TVE Tocantins, Canal 13. E eu espero você! Legenda Adriana Zanotto